Olá meninas, meu nome é Luane, eu sou instrutora da escola de manicure. Vim esclarecer umas dúvidas e o assunto é... Eu tenho um bebê de seis meses, não tenho com quem deixar. Será que eu poderia levar no salão? Bom, primeiramente você tem que saber se a sua patroa, se a dona ou o responsável do salão, se ela se incomoda, se ela se importa. Caso ela não se importe, você também tem que saber se as suas clientes vão ficar incomodadas. Se as suas clientes vão ficar incomodadas. Por quê? Principalmente crianças de meses, no caso da nossa pergunta, tem seis meses. É uma idade que está sentando, que está querendo engatinhar, que quer atenção, que às vezes está até amamentando, sendo amamentada ainda. Então você tem que estar fazendo aquelas pausas a todo momento, né? Porque não vai ter nenhum responsável pela criança. E você que é responsável vai estar trabalhando. Será que é o correto você estar parando todo momento para dar atenção e suporte para a sua criança? Às vezes, quando você atende na sua casa, é uma outra situação. Por quê? Porque você vai deixar as suas clientes cientes de que você, às vezes, pode estar acabando atrasando um serviço, que você pode acabar atrasando um pouco o serviço, porque você tem que dar aquela atenção devido ao seu bebê, né? Suprir as necessidades dele. Mas as suas clientes, elas conscientes, não tem problema nenhum. Agora você está levando em outro estabelecimento, no salão de outra pessoa, às vezes as clientes dela não têm essa consciência. Às vezes elas vão achar ruim, elas não vão gostar, porque às vezes o tempo que... Por exemplo, se elas sairiam com duas horas, elas vão sair com duas horas e meia. E hoje a vida de todos são corrido. Então, procure, às vezes, trabalhar para si mesmo, né? Trabalhe na sua casa ou faça um atendimento a domicílio e deixe ciente para as suas clientes que você vai fazer o melhor possível, mas que tenha criança, que tenha o bebê junto e que, às vezes, você tem que parar, fazer as pausas para dar o que ele precisa. Às vezes amamentar, às vezes dar um pouco de atenção, porque, assim, o pé e mão é um serviço demorado, mão é um serviço demorado, o pé somente também é um serviço demorado. Por exemplo, o pé e mão demora-se duas horas, a mão demora uma hora, o pé demora uma hora. Então, às vezes o seu bebê vai se irritar, porque eles não têm tanta paciência, a gente tenta enrolar um pouquinho, mas e o dia inteiro de serviço? Se é em uma sexta-feira e você não consegue dar aquela atenção total para ele, ele vai se sentir incomodado, vai se sentir irritado e aquilo você tem que parar todo momento. Então, você tem que pensar bem, às vezes compensa você atender na sua casa, fazer os seus horários, até ele adquirir uma idade maior que você pode estar deixando numa escolinha, numa creche ou alguém para cuidar dele. Essas foram nossas dicas de hoje. Quem tiver mais dúvidas, deixe nos nossos comentários, dá um joinha nos nossos vídeos e se inscreve no nosso canal. E vocês já sabem, meninas, nossos cursos e aperfeiçoamentos www.escolamanicure.com ou nosso WhatsApp 4399777355 Obrigada e até a próxima! Música 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 Legenda Adriana Zanotto